Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Tamo de volta aí com as análises em loco, logo depois do jogo. Então, logo depois de Santos 0, RB Bragantino 0 também. Primeiro jogo do ano, primeiro jogo pra valer, estreia do campeonato paulista. Salve, salve, primeira análise aqui do nosso professor Jesualdo. Ora, pois, um time que hoje não foi lá tão bem assim, mas tem a melhorar, tem muita melhorar. Muito melhorar, pra melhorar demais. Jogo fraquíssimo hoje na nossa estreia. Volta aqui pra Vila Belmiro. Bom rever os amigos, bom estar aqui de volta, mas de futebol faltou muito. Vamos falar aí sobre essa partida que o Santos empatou com o Bragantino. Mais que esse 0x0, a gente ficou no lucro. A gente teve uma ou outra chance de gol. Pra ter noção, a nossa melhor chance de gol foi um chute de fora da área do Pará. Enquanto o Bragantino, o Red Bull, teve algumas chances cara a cara. Everson salvou, teve bola no travessão. Então é uma partida que o Santos ficou devendo e muito. A gente sabe que é estreia, que falta ritmo, mas acho que nada justifica um futebol tão abaixo. Ainda mais a gente que ficou acostumado, né? Saímos de férias ganhando de 4x0 do campeão brasileiro e voltar assim com uma partida tão decepcionante. Claro, é o primeiro jogo, como ele falou e tudo mais. A gente ainda vai ver qual é a cara do Santos com o Jesualdo. Esse foi o primeiro jogo. Todo primeiro jogo, quem não lembra, ano passado na estreia contra a Ferroviária, sofrido também. Não tanto igual hoje, mas, pô, penou pra gente fazer o gol. Foi 1x0 apertado. Hoje, se tivesse que ter algum ganhador, seria o RB Bragantino. Eles mereceram a vitória hoje. Everson tava aí numa noite até que iluminada. Conseguiu salvar a gente. Mas, beleza, o pessoal voltando de temporada, muitos aí ainda precisando pegar ritmo e tudo mais. Só que uma coisa que eu não quero deixar passar foram três substituições de três atacantes entrando e duas ou três finalizações nossas, né? Tipo, como você coloca no total, vai, seis atacantes num jogo, mas só finaliza três vezes. Não sei se três vezes é o gol, mas três vezes, assim, praticamente, né? Não, o time criou muito pouco, muito pouco criativo. A gente vai fazer uma análise aqui desse jogo, mas tem uma ressalva, né? Um jogo com horário péssimo, né? Valeu. Mas o jogo com horário péssimo, né? Sete e quinze. Então, a gente só conseguiu sair de São Paulo por volta das seis horas. Perdemos os primeiros vinte e cinco minutos de jogo. Então, se a gente comentar alguma coisa, pô, foi divertido esses primeiros vinte e cinco minutos, comenta aí, então, pra agregar aí na nossa análise. Mas que foi um jogo de muita pouca criação, pouca triangulação e já, talvez, algumas diferenças. A gente não tem como dizer ainda se é porque é pré-temporada, mas a gente tava acostumado a ver um Santos com o São Paulo, ele que perdia a bola, já tentava recuperar rápido. Hoje, a gente viu um Santos que perdia a bola, vinha recompor. Então, vinha formar rápido uma linha de quatro. Então, não tinha esse desespero, tipo, essa pressa pra roubar a bola e já tentar roubar a bola no campo de ataque pra atacar de novo. Era um Santos que tentava, tinha uma prioridade de se armar defensivamente pra não sofrer tanto. Mas, mesmo assim, o time do Red Bull conseguiu trocar muitos passes na intermediária do Santos. O Arthur, camisa 7, que veio do Bahia, o maior reforço deles, 20, 30 milhões. Jogou muito, fez o que quis. Tinha que chegar junto nele. O Felipe Jonathan deixava espaço, deixava ele dominar. E depois que deixava ele dominar, ele ia, pedalava, cortava e fazia o que queria. Então, uma partida que foi muito difícil. O melhor em campo pra mim foi o Arthur do Red Bull. E pra mim, quem se destacou do Santos foi Everson e Pituca, como sempre. O Pituca, pô, joga demais. É, exatamente. Mas aí você vê como o Santos hoje, tipo, tem muito a melhorar ainda. É que até o Pituca entrou um pouco na onda de passes errados. Quando o time começava a tocar muito errado a bola. Principalmente no meio de campo. Puta, o Pituca não tanto, mas ele errou alguns passes que ele não costuma em ritmo. Mas nossos laterais erraram muito, muitas bolas nas costas. O Pará teve um lance bizarro, que nem em Vars acontece. Ele parou, simplesmente. Lembrou o Pará de 2008, 2009, né? Tipo, deram uma bola nas costas pra ele. Eu não sei se ele achou que o cara não ia alcançar, mas ele parou. Ele ficou parado, assim, e tipo, parado. E aí o cara alcançou do Red Bull e, mano, criou um lance perigosíssimo. Mais um. E fora isso, também, até o Sanches errou muitos passos, assim, também. Não foi legal a ligação do nosso meio de campo pro ataque. É, não funcionou. Não funcionou, também o Bragantino marcou bem e tudo mais, mas eles envolveram também muito o Sanches em toques de bola. Eles tocavam muito fácil a bola, enquanto o Sanches errava muitos passes e parecia que, muitas vezes, a bola queimava no pé dos nossos jogadores. E o que também ficou muito nítido, a partir de uns 20, 25 minutos do segundo tempo, foi a falta de ritmo e de preparo físico. Você via o Sanches, pô, não aguentava. Ia correr pra receber, depois, quando não recebia, já não tava mais aguentando voltar. Isso também com a maioria dos jogadores. A partir da metade do segundo tempo, o time já morto em campo. Ia sair no contra-ataque, você via que tinha um jogador com a bola, procurando alguém pra passar, e ninguém pra fazer o facão, ninguém pra tentar passar na velocidade. E aí complicou também, tipo, acabou... A gente já repetiu aqui inúmeras vezes. Não criou quase nada, quase nada. Sim, e assim, falando um pouco das substituições como foram, foram três atacantes, só que primeiro entrou o Raniel, né, no lugar do Caio Jorge. Legal o Caio Jorge ter tido uma chance de titular, não conseguiu criar praticamente nada. Foi uma partida discreta, mas aí entrou o Raniel, só que aí, tipo, ele entrou pra jogar na ponta, né, na posição do Caio Jorge. Só que ele ficou meio pro meio, assim, centralizado. Aí ficava ele e o Sacha. E aí ninguém na ponta esquerda. Exato. No primeiro tempo, o Santos jogou com três atacantes parecidos com o que fazia no ano passado. Então, um muito aberto pela esquerda, um pela direita, e o Sacha pelo meio. Até um Sacha que tava um pouco mais longe da área do que a gente viu no ano passado, pra armar bastante o jogo, tinha hora que parecia até que era um meia, mas um Sacha bastante participativo nesse sentido. Só que aí, quando saiu o Caio Jorge pra entrar o Raniel, o Raniel ficou mais centralizado do que o Caio Jorge. E isso acabou afetando, não afetando um pouco, mas, digo, mudou um pouco a dinâmica do jogo. Porque aí, o Santos não tinha presença, não conseguia preencher os espaços no campo de ataque pelo lado esquerdo. Porque o Raniel ficou como um segundo centroavante. Ele e o Sacha ocupando espaços muito parecidos do campo. Tanto que, pouco tempo depois dessa alteração, tirou o Sacha pra botar o Arthur Gomes aberto pela esquerda. E o Arthur Gomes, tem muita gente que tem esperança, que tem expectativa. Mas, até quando entrou, a gente falou, a gente já não tem muita fé no Arthur Gomes. Acho que ele é um jogador fraco, aquele tipo de jogador que ou corre ou pensa. Teve muitos lances assim, que ele foi, conseguiu ir driblando, correndo, correndo, correndo. Mas, na hora de pensar, o que eu vou fazer? Será que eu vou chutar? Será que eu vou passar? Aí, a perna direita atrapalha a esquerda, a bola atrapalha as duas. E aí, faltou o futebol pro Arthur Gomes, né? Ele teve a oportunidade. No final, sobrou uma bola que ele poderia ter batido de primeiro, podia ter feito alguma coisa. Ele dominou a bola, ficou meio que, o que eu vou fazer? E aí, chutou em cima da marcação. Então, é um cara que, eu acho que vai ser emprestado novamente. Não vejo o Arthur Gomes sendo aproveitado ao longo do ano. E ele que foi até que elogiado pelo Jesuado nos treinos, né? Não é à toa que ele entrou hoje. Poderia até ter entrado, de repente, Thaylson ou Venuto. Acho que agregariam um pouco mais do que a entrada do Arthur Gomes. Mas, enfim, eu acho que o que ficou mais nítido hoje foi a falta do Soteudo, né? A falta que o Soteudo fez. Esse time, hoje, demonstrou uma puta de uma Soteudo dependência no ataque. O Lucas Veríssimo fez falta também, mas nem sombra do que o Soteudo fez falta, né? Acho que, tipo, o nosso sistema defensivo ainda é uma zaga que não jogou junto ano passado, né? Luan Pérez e Luiz Felipe. Se jogou foi, tipo, em algum momento de algum jogo, mas não com uma partida inteira. Então, mostraram um certo desentrosamento. Tomaram algumas bolas nas costas. Mas não tanto quanto os nossos laterais, que acho que foi pior, né? E aí, então, a terceira substituição foi a entrada do Derlis, no lugar do Marinho. O Marinho que tomou muitas decisões erradas, chutou quando era pra passar, passou quando era pra chutar. Aquele negócio do Marinho, bem quando ele chegou no Santos, depois ele foi melhorando essa parte. Mas um Marinho que, como sempre, é muito participativo. Um Marinho que vai muito pra cima e acabou sofrendo muito com faltas, estava mancando. E aí teve a entrada do Derlis. E, assim, você falou que muitos jogadores não estavam com tanta vontade, não estavam tanto na pegada, assim, de... O Santos, que terminou o ano, claro, a gente já esperava que ia ser mais ou menos isso. Mas eu acho que quem se destacou até aqui na vontade, embora a gente saiba que é um pouco caneludo, foi o Raniel. Eu achei ele brigador em vários lances. Ele, mano, é meio aquele centroavante trombadorzão, assim, mas ele demonstrou vontade. Quando a bola ia pra ele no pivô, ele conseguia botar o marcador nas costas, dominar, mas aí não conseguia seguir muito com a jogada. Mas deu pra ver que tem potencial. Ele era um dos poucos que, tipo, estava bem incomodado com a situação, com o Santos não conseguir... Pressionando o goleiro, pressionando o zagueiro. É, com o Santos não conseguir fazer um gol, abrir o marcador e tentava. Embora a gente já saiba que ele é um cara um pouco limitadão, assim, meio caneludão, ele demonstrou vontade. Nesse quesito vontade, o cara que tá sempre lá é o Sanches, tipo, sempre pressionando a marcação, pressionando o goleiro que vai dar bicão, o zagueiro. Então o Sanches é um cara que tá sempre de parabéns, apesar de não ter jogado um grande futebol hoje. E o Gesualdo, assim, eu achei legal o modo como ele armou o time, né? Ele é um cara que gosta do 4-3-3 e tudo mais, só que ainda a gente não... Lógico, é o primeiro jogo, a gente já tem alguns esboços, algumas ideias do que a gente pode esperar desse Santos do Gesualdo. O primeiro ponto positivo é não ter tido nenhum infarto, né? Ter ficado ali de pé o jogo inteiro. Mas quase, hein? Quase, eu tenho certeza que ele quase infartou. Aquela bola na televisão ali, né? É, exatamente. Se a gente que tem vinte e poucos, imagina ele, né? Mas é um cara que, pô, preza muito por tentar chegar rápido no ataque, né? Como a gente já falou, embora isso hoje não aconteceu. É um cara que também preza muito recomposição defensiva, equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio, embora hoje não foi tão equilibrado assim, né? Hoje foi... Foi uma merda. Equilibrado pra ruim. Mas é o primeiro jogo, vamos ver o que a gente pode esperar. A gente jogou contra um time de Série A, de primeira divisão. Talvez um dos times mais... Talvez não, um dos times mais fortes aí do campeonato. É o time que tá mais gastando em 2020 até agora. É, vale ressaltar também. Então, assim, eu saio querendo algo a mais daqui da Vila Belmiro hoje, mas não saio decepcionado, assim, vai. Eu não saio decepcionado. Ah, vou dizer que eu saio decepcionado, mas é assim, é paulistão, é o que eu já falei em outras análises. O Santos tem que estar bem no dia 3 de março na estreia da Libertadores. É, então, por isso eu não saio decepcionado. Até lá, se, pô, jogou assim, foda-se. É. Foda-se. Mas agora a questão é, vamos ver o próximo jogo. A gente tem que ver uma evolução, tem que ver uma melhora, melhora no posicionamento, no entrosamento, na parte física. E caminhando pouco a pouco, pra quando começar a Libertadores, o time tá voando fisicamente, tá entrosado e tá já com o esquema que o Jesualdo quer pro restante do ano. E é isso aí, acho que a gente falou no geral, nossa análise em loco, nossas opiniões sobre o que rolou hoje aqui na Vila Belmiro. E tamo junto, né? É isso aí, além dessa análise, logo mais vai sair também o nosso vlog, né? Pra mostrar o que a TV não mostra, o lado da torcida. E é isso aí, valeu por ter acompanhado. Bota aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, se vocês concordaram ou não com a gente. E tamo junto. Tudo pelo Santos. Tudo pelo Santos. Pra cima, matando a saudade aí. Tchau. Tchau. Tchau.